Eu não quero me casar Tá casando só, eu não quero casar Casamento é loteria, difícil de acertar Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar Eu fico sempre na minha tico-tico, no fumbá Eu não quero me casar O meu negócio é paquerar Mas eu não quero me casar O meu negócio é paquerar É a banda Forró Maior A emoção do forró Namorei a maricota, prometi que ia casar Mas o tempo foi passando e eu tentando me escapar A polícia me prendeu, tu quer que eu não vai casar Então vamos juntar os pratos, tico-tico, no fumbá Eu não quero me casar O meu negócio é paquerar Mas eu não quero me casar O meu negócio é paquerar Mas como gente O que? Tem casado que bem vive numa boa sem brigar Sem lenço, sem documento, mas com muito amor pra dar Está ficando na roda de rudo quanto é lugar Mas de cinquenta por cento é tico-tico, no fumbá Eu não quero me casar O meu negócio é paquerar Mas eu não quero me casar O meu negócio é paquerar O meu negócio é paquerar Tem a minha companheira, tanta alegria me dá É a mulher mais bonita que existe no lugar Mas se um dia não der certo, um pra cá, outro pra lá Amizade colorida, tico-tico no fumbá Eu não quero me casar O meu negócio é paquerar 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 Se o velho não se zangar E só por isso não chegar O meu negócio é enrolar O meu negócio é pra tudo Linux E só para brincar E só para brincar A minha companheira, tico-tico no finguém Obrigado.